Viva o Amor! Viva! Tem mais algum viva? Se alguém quer expressar mais algum nome? Viva a resistência! Viva! Viva a filha! Viva! Viva o povo do Brasil! Viva! Viva! Viva o Vale do Jaquitinhonha! Viva! Viva a resistência! Viva! Ação! Viva! Viva! Viva a resistência! Viva! São Benedito! Viva! Viva a resistência! Viva! Rilombo Mandeiras! Viva!